Preparem-se para dançar. O ritmo contagiante está prestes a tomar conta da cidade. O Manaus passo a passo está de volta. Este evento tão aguardado promete trazer muita alegria e diversão para todos. É um dos maiores eventos do Amazonas, reunindo milhares de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Esse festival celebra a música, a cultura e o espírito amazonense. Com uma programação diversificada, há algo para todos os gostos. Preparem-se para apresentações incríveis e momentos inesquecíveis. Artistas locais e internacionais subirão ao palco para encantar o público. O Manaus passo a passo toma conta das ruas da cidade, transformando-as em palcos a céu aberto. As ruas se enchem de vida, cor e música. Este ano promete ser ainda maior e melhor. Não percam! Venham celebrar conosco e fazer parte desta festa inesquecível. Tragam seus amigos e familiares para viverem momentos mágicos no coração de Manaus. A energia do festival é contagiante e você não vai querer ficar de fora. Preparem-se para uma experiência única e memorável. O Manaus passo a passo 2024 está chegando. Marquem nos calendários de 5 a 7 de setembro. Serão três dias de música e diversão sem parar. O festival começa na quinta-feira, dia 5 de setembro, e mantenha a energia lá em cima até sábado, dia 7 de setembro. Preparem-se para um turbilhão de música e celebração. O Manaus passo a passo 2024 contará com três palcos principais, cada um com uma atmosfera única. Mausher, Alfândega e Mangueirão. O palco Mausher é o maior de todos. O Alfândega oferece um ambiente mais intimista. E o Mangueirão é conhecido por seus shows com muita energia. Escolha seu favorito ou visite todos. O festival começa com tudo no dia 5 de setembro. O palco Mausher recebe Artista 1 e Artista 2. Enquanto isso, o palco Alfândega apresenta o incrível Artista 3. E o Mangueirão vai pulsar com a energia contagiante de Artista 4. É uma noite imperdível. Dia 6 de setembro. A festa continua. A folia continua no dia 6 de setembro. Artista 5 vai incendiar o palco Mausher. Preparem-se para dançar. No Alfândega, Artista 6 promete encantar o público. E o Mangueirão mantém a energia alta com o Artista 7. É mais um dia de música incrível. Dia 7 de setembro. Um final grandioso. Preparem-se para uma noite que ficará marcada na memória de todos. Preparem-se para um final épico. A energia está no ar, e a expectativa é palpável. As luzes estão prontas, o palco está montado, e o público mal pode esperar. No dia 7 de setembro, Artista 8 encerra as atividades do palco Mausher, com uma apresentação poderosa. Este artista, conhecido por sua presença de palco eletrizante e vocais impressionantes, promete uma performance que vai deixar todos sem fôlego. O palco Alfândega apresenta a alma musical de Artista 9. Com uma mistura única de ritmos e melodias, Artista 9 vai encantar o público com sua voz cativante e talento inegável. E o Mangueirão termina o festival em grande estilo com um show inesquecível de Artista 10. Este artista, conhecido por suas performances emocionantes e energia contagiante, vai garantir que o festival termine com chave de ouro. É o final perfeito para um festival incrível. Com fogos de artifício iluminando o céu e aplausos ecoando por toda parte, este será um evento que todos vão lembrar por muitos anos. Não perca este grandioso final. As pulseiras. Sua entrada para a festa. Lembrem-se das pulseiras. Vocês precisarão delas para acessar os palcos principais. As pulseiras são especiais, e podem ser adquiridas de diversas maneiras. Confiram o site oficial, ou os pontos de venda autorizados. Não fiquem de fora dessa. Além dos palcos, explorando Manaus. O Manaus passo a passo, é muito mais do que música. Aproveitem para explorar a cidade. Manaus oferece locais históricos, comida deliciosa, e a floresta amazônica. Visitem o Teatro Amazonas. Experimentem pratos locais como o Takaká. Façam um passeio de barco pelo Rio Negro. Vivam tudo o que Manaus tem a oferecer. Passo a passo. Uma celebração da cultura amazonense. O Manaus passo a passo é uma celebração da cultura amazonense. É um momento para moradores e turistas se unirem. O festival destaca a música, a dança, e as tradições da região. É uma experiência imersiva que vocês jamais esquecerão. Manaus passo a passo 2024, está chegando. Este é o evento que todos esperam o ano inteiro. Uma celebração vibrante, que une pessoas de todas as idades e origens. Preparem-se para uma celebração da música, da cultura, e do espírito amazonense. Com apresentações de músicos talentosos, danças tradicionais e desfiles culturais coloridos, este festival promete ser inesquecível. Marquem nos calendários, garantam suas pulseiras, e preparem-se para dançar. Não percam a chance de participar deste evento único, onde a alegria e a energia contagiante tomam conta das ruas de Manaus. O Manaus passo a passo, é mais do que um festival. É uma experiência que ficará gravada na memória, muito depois do fim da música. Imagine-se cercado por uma multidão animada, fogos de artifício iluminando o céu, e abraços calorosos de amigos e desconhecidos. Não percam esse evento incrível. Venham celebrar a vida ou a cultura e a música no coração da Amazônia. O Manaus passo a passo 2024 espera por você com braços abertos, e uma programação repleta de surpresas e emoções. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis, e criar memórias que durarão para sempre.